Essa doeu, doeu os meus ouvidos de ouvir uma mulher falar tanta besteira em tão pouco tempo. Essa tal de Antônia Fontenella atacou o Bolsonaro e fez campanha para o pavinato. Em um vídeo bem curtinho que nós temos aqui para analisar a você, ela falou um monte de besteira. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vá no comentário e diz para mim, você concorda ou você discorda com o que ela falou? Se você ainda não assistiu o vídeo, você vai assistir junto comigo e depois de ouvi-la, você pode responder. Se você já assistiu, você pode responder agora mesmo. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, porque é mais um daqueles, né? Aquelas pessoas, aqui eu tenho que concordar pela primeira vez com o Alexandre de Moraes. Você, agora, você vai concordar. O Alexandre de Moraes disse que a internet deu a voz aos imbecis. A internet deu voz a idiotas. E isso eu tenho que concordar, porque essa Antônia Fontenella está sendo uma tremenda de uma idiota nesse momento, que um momento totalmente oportuno é aquela coisa, né? Tem gente que adora sair, pular do barco, quando o barco está afundando. Tem gente que adora largar as pessoas quando as pessoas estão lá embaixo. Quando estava como presidente, aí estava bajulando, bajulando, dando beijinho, amor, fazendo livezinha, fazendo tudo isso. Aí quando a pessoa não está mais de presidente e precisa do nosso apoio, precisa da luta, muitas pessoas viram as costas. E eu vejo muito isso no Brasil. E eu já falava dessa mulher algum tempo atrás. Eu acho que eu tenho algum tipo de dom. Um dom para cheirar traidores, né? É mais ou menos isso. Mas vai ter pessoas aqui na minha live que vão dizer não, ela não é traidora, é um amor de pessoa, ela simplesmente está atacando o Bolsonaro para ajudá-lo. A mesma coisa com o tal do Zé Peido. O Zé Peido é o carinha que está sendo acusado de crime, de ter batido na mulher, batido na namorada, cheio de coisas assim questionáveis que o cara está envolvido. Depois daquele áudio, mais um, coisas envolvidas. E tem gente que ainda defende o cara. Por quê? Porque criaram devoção a político. E no caso dessa mulher aqui, eu nem sei o que é. Na verdade, eu não sei quem essa mulher é. Só vi alguns vídeos dela e sempre discordando dos vídeos, da maneira dela de ser. Mas agora está provado quem ela realmente é. E você verá aqui comigo. Vamos lá direto ao assunto. A desvendar mais um traidor da coleção Os Traidores do Bolsonaro. Essa aqui parece a Peppa Pig. A Peppa Pig de 2024. Vamos lá. Profissionais. Eles não brincam em serviço. Prova disso é que o Brasil apostou em um cara que estava muito cansado. O povo brasileiro cansado de tanto se fuder. Apostou todas as suas moedas, as suas últimas fichas em um cara que não tinha educação, que não tinha estudo, que não tinha cultura para enfrentar o sistema. Tudo o que ele carregava e carrega no seu bolso é um grande coração e a vontade de mudar o país. Mas não adianta só ter um grande coração e a vontade de mudar o país. Por mais que ele tenha ficado 25 anos dentro do Congresso. Eu estou falando de Bolsonaro. Não adianta, gente. Peraí, ela está falando do Bolsonaro. Então, de acordo com a dona Antônia aí, o Bolsonaro não tem educação, o Bolsonaro não tem cultura, o Bolsonaro não tem absolutamente nada que poderia ajudar mudar o Brasil. A única coisa é que ele tem um coração. Mas isso não é suficiente. Ele precisa de cultura. É aquele momento que dá para parar de fazer o vídeo e ir no banheiro cagar. Porque é tanta besteira, é tanta besteira, mas eu preciso fazer o vídeo para mostrar a você o besterol que existe hoje. Porque as pessoas continuam dizendo que a Globo não manipula ninguém. Que não, agora o Brasil despertou. Isso é uma pessoa que, quando o Bolsonaro estava no poder, ela apoiava o Bolsonaro. Isso é uma pessoa que acreditava que Bolsonaro ia mudar o Brasil, uma pessoa que acreditou no Bolsonaro, uma pessoa que brigava pelo Bolsonaro. E agora me fala esse monte de asneira. Ou seja, peraí. Então, você acreditava tanto no Bolsonaro quanto não acredita mais? Por quê? Porque essa pessoa, o que acontece hoje, as pessoas não querem estudar política, as pessoas não querem aprender o que é um processo político, as pessoas não querem ter um entendimento do que acontece no Brasil, e elas querem dar palpite. É tipo você pegar um jogador de futebol que nunca falou nada de política, termina o jogo do futebol, e ele quer opinar o que o presidente deveria ou não fazer, sendo que ele não está sabendo de nada do que está acontecendo. Então, é a mesma coisa. As pessoas acham que uma pessoa com cultura vai mudar o Brasil? Ah, cara, nós fizemos um vídeo, acho que foi hoje de manhã, não, ontem, aonde aquela organização internacional, ela mostra que a corrupção do Brasil, ela aumentou. Ela mostra que o sistema do Brasil é um sistema corrupto. É um sistema que ajuda eles. O presidente Bolsonaro, quando fez a live na Oeste, o Bolsonaro falou que quando ele entrou no poder, chegaram para ele e falaram, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ou seja, é um sistema. Aí as pessoas acham que é fácil. É igual quando a gente assiste futebol, mais ou menos assim. A gente está assistindo um partido de futebol, aí o Neymar, de Ibra 1, de Ibra 2, chuta para fora. Você fala assim, o cara perdeu o gol, como se nós poderíamos ter feito. É assim, nós, seres humanos, nós temos isso em nossa cabeça. A gente critica, porque a gente acha que deveria ter feito, como se nós tivéssemos a capacidade de fazê-lo. E não tínhamos, não temos a capacidade. E a realidade é bem simples. Dizer que Bolsonaro não tem cultura, Bolsonaro não tem estudo, e dizer que estudo e cultura mudaria a situação do Brasil, você está de sacanagem comigo. Primeiro que Bolsonaro tem cultura, primeiro que Bolsonaro tem estudo. mas mesmo o Bolsonaro não tendo, e não faz diferença nenhuma, não é uma cultura que vai mudar o Brasil. Nós estamos falando de cultura que vai mudar a população brasileira. Mas não é cultura em uma pessoa que vai prender bandido. Não é cultura que vai prender bandido. Não é cultura que vai fazer com que o sistema caia. Pelo amor de Deus. As pessoas falam, mas o Bolsonaro, Fábio, o problema é que ela está dizendo que o Bolsonaro falou umas coisas erradas. Mas o problema não é nem as coisas erradas que Bolsonaro falou. Que eu concordo que Bolsonaro falou coisas erradas, como eu falo coisas erradas, como ela fala coisas erradas, como Lula só fala coisas erradas. O problema é que a mídia manipula as coisas que Bolsonaro fala. Não importa o que ele fala, a mídia vai criar alguma narrativa. Então a gente tem que entender isso. Mas vamos continuar porque fica pior. Estou falando de Bolsonaro. Não adianta, gente. Não adianta. A pessoa pode ser inteligente, mas se ela não tiver cultura suficiente para lidar com as aves de rapina, ela vai nadar, nadar e vai morrer na praia. A pessoa precisa ter cultura para lidar com as aves de rapina. É o que eu estou falando. Então você pega um scholar e o scholar, ele vai saber como lidar com a máfia que existe no governo brasileiro. Você pega alguém que culturalmente é levado para lidar com a casta do mal que existe na política. Cultura. O povo precisa de cultura. O presidente, ele tem cultura. Mas não é isso. O problema é muito mais sério que isso. Mas vamos lá. que eu vou falar onde é que está esse cara chamado Pavinato, que poucos conhecem. Enfim, o vice-presidente, o Narihudo, que já foi governador de São Paulo, me conversa com o Bolsonaro no desocupado. O Bolsonaro tem o que fazer. Por isso que o Bolsonaro está aí para cima e para baixo. Vamos apertar um pouco aqui. O Pavinato. Quem é o Pavinato? O Pavinato é aquela pessoa que eu alertei a vocês algum tempo atrás. O Pavinato, ele estava nos pingos e fez toda aquela jogada para ser mandado embora dos pingos. O cara é mandado embora e já aparece num estúdio e o canal dele de YouTube de, sei lá, 100 mil chega a quase um milhão. Aquela jogada de marketing. Todo mundo sabe que foi uma jogada de marketing. Só que, infelizmente, as pessoas, elas se apegam a alguém. É a devoção ao homem que existe. E aí eu falo para as pessoas, abra o olho. O Pavinato é um bom jurista. O Pavinato é um bom... Como o Moro era um bom juiz. Mas ser um juiz e ser um político são duas coisas completamente diferentes. Ser um advogado e ser um político são coisas completamente diferentes. Eu aposto a você que o Pavinato não será um bom político. Mas é um bom jurista. O Moro era um ótimo juiz. não era um bom político. E a mesma coisa. Ele fez aquela armação toda e ganhou. Ganhou. Ele... Ah, não. Ele saiu da Jovem Pan porque ele fez aquilo. Ele não quis falar. É isso. Aí no dia seguinte estava conversando com Alexandre de Moraes. É aquela coisa. As pessoas... Cara, as pessoas são facilmente enganadas. mas é ela que é o Pavinato para presidente de 2026. Não sei. Não sei o que ela está falando. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Vamos lá. Falando das pessoas que é um desocupado. Não. Eu não vejo ele como um desocupado. É um cara que a vida inteira foi político. É um cara que só sabe fazer política. É um cara que tiraram dele a profissão dele ser político. Então aqui você vê a burrice. Então o Bolsonaro... O que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro poderia estar nos Estados Unidos de férias. O Bolsonaro poderia estar em todo lugar. Não, mas o trabalho dele recebe dinheiro pelo PL. O trabalho dele é ser uma liderança do PL. É guiar as pessoas. Coisas estratégias. Ou seja, o que o Bolsonaro está fazendo que a gente fez um vídeo hoje de manhã é uma jogada de mestre. O Bolsonaro está fazendo o quê? Ele está trabalhando para ganhar as eleições de 2024. É isso que ele está fazendo. E a gente vai falar mais sobre isso. Então você vê a ignorância. Ah, que o Bolsonaro está fazendo isso de sacanagem. O Bolsonaro está fazendo porque não sabe o que fazer. O Bolsonaro está perdendo o tempo dele. Não, o Bolsonaro está fazendo o que ele tem que fazer. Cara, o Bolsonaro está fazendo política. O Bolsonaro está levantando a direita. O Bolsonaro está salvando o Brasil. O Bolsonaro está fazendo o que todos nós deveríamos estar fazendo. Está rimando na matéria. Mesmo em eleição. Mas ele está aí para não perder o legado dele. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque na hora certa ele vai apontar quem ele quer que seja o presidente da República. Não é perder o legado dele. Não é o Bolsonaro que quer perder o povo. É o povo que não quer perder o Bolsonaro. Essas pessoas não entendem. Agora eu vou contar para vocês onde é que está o problema. o problema está na falta de cultura, na falta de preparo, na falta de uma série de coisas do ex-presidente Bolsonaro. Até de credibilidade, pela forma dele de ser. Credibilidade? Cara, essa mulher... O que aconteceu com essa mulher? Foi picada pela abelha azul? O que aconteceu com essa mulher? É... Credibilidade? Porra, o Bolsonaro é uma das pessoas que tem a maior credibilidade no Brasil. O que essa mulher está falando? É aquela coisa que eu não consigo entender, mas está aí. Vamos lá. Era um cara do baixo clérigo que usava a Rene durante 25 anos no Congresso que ninguém ouvia. Ele falava só para a TV Câmara. Porque na hora que ele falava todo mundo saía. E nada mudou. Nada mudou. Porra, cara, o presidente Bolsonaro fez uma live ontem, deu... Já está com quase um milhão de views. Bolsonaro fez uma live no Oeste, chegou a mais de 2 milhões. Bolsonaro fez uma live lá com o Flávio. Bolsonaro já tem quase, sei lá quantos milhões. Bolsonaro vai tomar um café na padaria, vai milhão. Mas ninguém... Não, ninguém dá ouvido a ele. Ninguém. Mesmo quando ele esteve na cadeira de presidente. Então ele vai apontar. E certamente ele não vai apontar para a pessoa certa. E é preciso que entre alguém de peito. Certamente ele vai apontar e não vai apontar para uma pessoa certa. Quem vai apontar para a pessoa certa é a tal da Antônia. Ela vai apontar para a pessoa certa. O Pavinato. Porra, mano. Eu estou falando para você, cara. Parece o seu João que está vendo o partido de futebol reclamando do Neymar pensando que ele faz melhor que o Neymar. É a mesma coisa, porra. Não, ela... Vamos parar de dar ouvido ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai apontar a pessoa errada. vamos dar ouvido a ela. É porque ela já tem o candidato. O Pavinato, cara. O Pavinato tentou se eleger para deputado e não conseguiu. Não conseguiu. Agora ele vai tentar votar para a política talvez como deputado ele consiga. Por quê? Porque depois de trabalhar na Jovem Pan e dar uma de direita à raiz e um montão de gente não entende que ele, na verdade, é alguém do PL, muita gente não entende que ele chegou até a votar contra o Bolsonaro, dizer que ia votar contra o Bolsonaro. As pessoas não entendem isso porque o povo brasileiro qualquer coisinha que você começa a falar que eles querem ouvir e já te apoiam, então ele faz isso aqui. Mas ela sabe. O Pavinato é o cara de acordo com ela. Alguém não só inteligente mas com sangue nos olhos. Alguém culto. Alguém que entenda de lei. Alguém que encare esse disserviço que está sendo feito. Alguém que não tenha rabo preso com ninguém. Porque quando todo mundo, quando o Brasil quando eu... Peraí, peraí. Alguém que não tenha rabo preso com ninguém, Bolsonaro não tem rabo preso com ninguém. E quem é que disse que quem é que tem e não tem rabo preso? Eu não conheço a vida do Pavinato. Tem rabo preso? Não tem? Não sei. Não conheço? Não sei. Foi uma das que apresentou o Bolsonaro. A gente falou que entrou um cara doido. Entrou um cara pau de dar em doido. Esse maluco vai botar pra fuder. Ué, peraí. Entrou um doido. Então se entrou um doido não era um cara culto. Então por que você votou num doido se você achava que o Bolsonaro era doido? Entendeu? Essas são as coisas malucas. Mas vamos lá. Precisa de cultura pra amarrar os nossos. O que você queria que o Bolsonaro fizesse? Se tem uma esquerda no poder há anos o Bolsonaro entra agora você acha que o Bolsonaro com a varinha mágica ia simplesmente abrir o Brasil e fazer o Brasil uma democracia? Porra, mano. É muita ingenuidade e tem gente que assiste essa mulher. Tem gente que assiste e acredita que ela tá falando. É o que eu tô falando pra você. Tem pessoas que não deveriam como o Xandão falou, né? A internet deu voz a imbecis. A idiotas. Eu quero ver fazer isso com um jurista. Eu quero ver fazer isso com um cara pau de dar em doido como eu tô agora apresentando pra vocês o pavinato. Eu quero ver fazer isso com um jurista. O Moro tá sendo caçado e pode ser preso, minha filha. Eu quero ver fazer isso com um jurista. O Moro é muito mais do que o pavinato. Não é somente um advogado. O Moro é um juiz que está sendo caçado e pode ser preso. Eu quero ver. Ela acha que se o cara, se o presidente for um advogado, se o presidente for um jurista, o sistema vai perdoar. O sistema vai passar mãozinha na cabecinha dele, minha filha. O Moro é senador votado pelo povo brasileiro. Não cometeu nenhum crime. Tá sendo caçado e pode ser preso. Tá aí a resposta pra você. Aprenda a política, minha filha. Porque nem todo mundo aqui, sabe quem é o pavinato? Eu tô lendo pessoas aqui me perguntando, Antônio, quem é o pavinato? É uma pena. Olha aí o pavinato. Só relembrando, em 2019, pavinato, Madeleine e Ayan, em nome do MBL, faziam live com Ângelo Coronel. Defendiam e davam ideia à CPI das fake news de como combater a desinformação. Aí, pessoal, o vídeo continua. Se você quiser, eu vou jogar lá no nosso grupo pra você ver mais sobre esse vídeo. Mas é mais uma vergonha, mais uma pessoa que perde a credibilidade, mais uma pessoa que não sabe do que está falando, mais uma pessoa que cai na fala do Alexandre de Moraes que a internet deu voz a idiotas. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Mas, a Jornal da Corte não foi para agradecer. Retorno é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem que ir, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos pro nosso país, pra nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca será um comunismo, e sim o Pai Nosso que esclarece o céu. Santo e Pai, seja o nosso nome, creia o nosso nosso rei, seja o rei da nossa bondade, assim na terra como no céu. O nosso que vai o dinheiro maior, ele vai a nossa frente, assim como o nosso rei, o nosso rei, o nosso rei. o nosso rei, o nosso rei, o nosso rei, o nosso o nosso o nosso rei, o nosso rei, o nosso rei, o nosso rei, rei, o nosso o nosso rei, o nosso rei, rei, o nosso o nosso rei, o nosso rei, Tchau, tchau.